Meu amor, então você voltou Desde o começo que esse romance é um filme sem fim Meu amor, por que você sumiu Nada era igual nossos beijos Eu nunca provei algo assim São tantos caminhos que existem nessa vida Me diz o que aconteceu A gente se perdeu Como não percebeu Que era ele A gente se perdeu Como não percebeu Que era eu Seu grande amor Ah, meu bem Lembra daquela vez A gente no banho Cantando E se amando Na mão Por favor, meu amor Diz o que você quer dizer Porque eu quero te entender Você voltou pra mim E ainda estou aqui São tantos caminhos que existem nessa vida Me diz o que aconteceu Que era ele A gente se perdeu Como não percebeu Que era ele A gente se perdeu A gente se perdeu Como não percebeu Que era eu O seu grande amor Que era eu O seu grande amor Que era eu O seu grande amor Muito obrigado Muito obrigado